Ontem fiz uma coisa legal, ontem fiz algo muito legal, algo que eu não fazia há bastante tempo, porque eu fui no cinema, meus queridos, fui no cinema! Foi no cinema olhar o filme do Super Mario Bros, cara. As minhas filhas eu tenho... Vocês estão vendo que tem alguns jogos da Nintendo aqui, né? Mas eu acostumei elas desde muito, mas muito cedo, jogar os jogos do Mario, né? Então a gente tem Mario Kart, Mario Odyssey, as minhas filhas jogam Super Mario World. Ontem a minha pequenininha, menorzinha, Cecília, chegou aqui, pai, pai, vem ver uma coisa, vem ver uma coisa. Eu fui lá olhar, né? O que aconteceu, meu amor? Passei essa fase sozinha, ela tava jogando Super Mario World e passou a primeira fase sozinha. Eu falei, olha, meu amor, que parabéns! Ficou toda faceira, ficou toda faceira. Mas então as minhas filhas já jogam Mario Party, então elas conhecem um pouco do universo do Mario. Já jogaram diversos jogos, conhecem o Mario Habits, elas jogam também. Aqueles Marios que tem na Nintendo ali, que tem ali vários jogos da Nintendo, que tu paga na Nintendo, tem vários jogos do Mario mais antigo, então elas conhecem um pouco daqueles jogos e tudo mais, né? E a gente foi olhar o jogo, a gente foi olhar o filme do Mario, cara, e foi uma grata surpresa, cara. Uma grata surpresa. Se vocês têm filhos pequenos em casa ou que conhecem um pouquinho do Mario, podem olhar, o filme é bem bacana, cara. Gostei bastante, eu não vou passar spoilers aqui nem nada, né? Mas gostei bastante do filme porque o Mario é, obviamente, o personagem principal, dá nome ao filme, mas a Peach tem uma participação absurda no filme, né? Tão grande quanto, eu diria que ambos os personagens, tanto a Princesa Peach quanto o Mario, são ali, trocam 50% a 50% da tela praticamente. E isso pra mim foi muito interessante. Eu tenho duas filhas pequenas, duas filhas, duas meninas, né? Entendeu? Então pra elas ver aquele exemplo, ver aquele exemplo ali da Peach, querer lutar e querer brigar e ser, sabe? Ela tá sempre assim, não, vamos lá, vamos enfrentar, vamos fazer, vamos... Gostei demais dessa questão. Outra coisa que eu gostei muito do filme do Mario foi que não tem nenhum tipo de... Ah, tem que desenvolver o personagem pra desenvolver a amizade, pra daí não se... Não. É muito... Tudo é muito rápido no filme, né? Isso pode parecer ruim, mas na verdade é bom. E é tudo muito rápido. O Mario conhece a Princesa, dá uma coisa errada, eles vão pro mundo do cogumelo, assim, bem rapidamente, e aí eles querem se provar que eles são super massa, o Luigi se perde, entendeu? E aí o Mario... Isso tem tudo trailer, tá? E aí o Mario conhece, chega lá na Princesa, a Princesa já... Eles já tem ali uma ligação e a Princesa fala... Não, o Bowser não é meu inimigo, então se o seu irmão se perdeu, ele deve estar lá. Vamos junto, vamos junto, entendeu? E aí eles já vão junto pra aventura deles e, cara, muito, muito bem feito, um ritmo legal, muita referência, muita, muita, muita referência. Minha filha, eu sentei do lado da Lelê, né? Minha filha é a maior e tem sete anos e ela ficou me puxando... Pai, igual jogo, igual jogo, pai. Nossa, pai, igual jogo. Sabe que é muita coisa legal, as... Tem um ponto ruim, eu vou falar mais daqui a pouquinho, né? Mas, cara, muito divertido, cara. A única parte ruim de ir no cinema é quando tu é estuprado, né? Na hora de tu comprar pipoca, né, cara? Eu fui lá comprar pipoca, aí tinha o balde do Mario, né? O balde do Mario e o copo do Mario. Aí eu falei, não, eu quero o copo e o balde, né? Eu falei pra minha esposa, pega um copo e pega um balde pra nós guardar. Até ali como com um totem de quando a família inteira foi no cinema, né? Porque eu não costumo ir. Eu levo a minha esposa, geralmente só vai ela e a Lelê. Eu fico com a Cecília em casa jogando videogame, fazendo alguma outra coisa, porque ela era muito pequena, até então pra ir nos outros filmes da Frozen e tudo mais que teve. Então eu ficava em casa com a Cecília em jogo videogame e minha mulher ia, levava ela lá, buscava ela depois e tal. Dessa vez foi toda a família, né? Eu falei, não, eu quero dois, pego o copo e pego o negócio. E aí eu fiquei na fila já pra pegar a pipoca, enquanto a minha mulher tem que ficar... Cara, é outra coisa que não dá pra ter nenhum no cinema, né? Tu entra na fila pra comprar a pipoca. Aí tu tem que pegar o negócio que tu comprou a pipoca, pegar uma outra fila. Daí tu vai lá, tem três filas. Daí a fila de quem comprou no app, a fila de quem quer só retirar, a fila de quem comprou ali. Eu falei, cara, porque tem literalmente quatro filas só pra pegar a pipoca, né? Aí eu tava lá na fila, chegou minha mulher e falou assim, Nossa, amor, comprei, né? Comprou o balde e o copo, né? Daí eu cheguei, não, pegou dois baldes de pipoca, porque as minhas duas filhas queriam um de chocolate e eu queria um de caramelo. Eu falei, não, pega dois baldes, né? Pega o balde e o copo. Cento e sessenta reais. Cento e sessenta reais. O combo, aquele que tu ganha, aquele combo que tu ganha o balde, cento e sessenta reais. Aí eu quero ir, como eu queria o combo do balde, oitenta. Como eu queria o combo do copo, mais oitenta. Cento e sessenta. Isso a pipoca tem mais a entrada. Tem mais a entrada do cinema. Só que a minha esposa ali tem um cartão de crédito que ela pagava a meia. Então eu paguei a minha cheia, a da minha esposa meia e minhas duas pequenas, duas mais duas meias. Então eu paguei três meses e uma inteira. Já deu cento e trinta. Cento e trinta mais cento e sessenta. Trezentinho. Trezentos reais. Essa experiência, trezentão. Eu falei, nossa, parece que a pipoca é de picanha. É pipoca de picanha ou não? Né? Mas então, vamos lá. Tudo bem, é uma coisa que a gente vai fazer a cada seis meses ou uma vez por ano. Então, ok, né? Já tava lá. Quando a minha mulher falou que pagou cento e sessenta, eu não sabia, eu não tinha ideia de quanto que ia ser. Se me falasse que era oitenta pila os dois, eu já ia ficar puto. Né? Mas a minha mulher chegou lá e falou pra mim, como eu já tava na fila, né? Pré-impetiva, né? A fila pra pegar pipoca. Aí eu... Cara, ela me falou assim, ela me falou assim, deu cento e sessenta isso aqui. Me baixou a pressão, sabe? Eu tenho ansiedade, né? Eu tenho ansiedade. Me baixou a pressão, me deu uma falta já no negócio. E tu não pode demonstrar fraqueza, né? Nesses momentos, o pai... Nesses momentos, o pai, o macho alfa, né? Mig e tal, ele precisa chegar ali e mostrar que é pau-ferro. Engoli seco. Fiz como um bom macho. Um bom macho alfa. Engoli seco. E não. Tudo bem, meu amor. Tudo bem. E já entrei no filme com aquele retrogosto de merda, né? Mas o filme foi uma experiência realmente muito legal. Uma experiência realmente muito boa. Único ponto negativo do filme. Né? A Nintendo tem músicas muito legais. Então, dá assim umas mini musiquinhas da Nintendo, assim. Quando a câmera tá subindo pra mostrar o reino cogumelo. Vai subindo aquela música da Nintendo, de algum jogo do Mario. E tu... Nossa, sabe? Você ia se arrepiar, assim. Nossa, nostalgia total, né? Tipo, o David Jones deve ter sentido muita nostalgia nesse filme. Né? Então, tipo, sobe aquela nostalgia, assim, sabe? E dá aquela chamadinha do Mario, sabe? Daqui a pouco eles tão fazendo uma outra coisa de aventura. Dá uma outra musiquinha do Mario. Mas eu não gostei porque tem umas músicas completamente desnecessárias, tá ligado? Tipo assim, tem uma hora que a princesa Peach vai lutar. Aí dá a música do Kill Bill. Tá ligado? Dá a música do Kill Bill lá, sabe? Pra quê? Por que a música do Kill Bill? Por que não botaram a música do Mario? Por que não botaram a música da Nintendo? Porque a Nintendo é dona. Tá ligado? Daí, eu acho que toca Thunderstroke também. Toca umas músicas, assim, que ao meu ver não combam legal com o filme, tá ligado? É o meu único ponto negativo do filme é que tem algumas músicas que parecem... Beleza, eu entendo aquelas músicas. Eu conheço aquelas músicas, tá ligado? Pra mim foi legal ter visto aquelas músicas. Mas minhas filhas, sei lá... Se botassem a música do Mario, ia ser muito mais interessante. Muito mais divertido. A cena toda do Mario Kart é fantástica. Porque eles falam assim... Não, vamos de kart. E o cara... Por quê? Por que eu preciso ir de kart? Pro roteiro funcionar, irmão. Pra ser legal. Entendeu? Pra ter nostalgia. Pra te sentir ali... O Mario Kart, entendeu? Então, tipo assim... Eu gostei que o filme, ele não fica criando nada, assim... Tipo... Ah, nós vamos ter que fazer isso por causa daquilo. Não, nós vamos fazer isso por quê? Porque sim, irmão. Porque é legal. Sacou que ela é que era? É que nem o Mario. Ele chega na cidade... Ele tem que entrar um monte de cano. E por quê? Porque é legal, irmão. Porque é legal. Porque dá os barulhinhos. Porque não... É muito, muito, muito divertido. Se você tem filho pequeno... Né? Vá olhar. Se você é um adulto que cresceu jogando Mario, vale muito a pena também. Porque, cara... Tu vai sentir aquela nostalgia que só o David Jones consegue olhando um trailer no YouTube, cara. É aquela nostalgia gostosa. Vai vir e vai ser muito legal, cara. As minhas filhas adoraram. Saíram falando do filme. Saíram felizes da vida. Mas o único ponto negativo foi os 300 reais, né? Pra quatro pessoas ir no cinema, né? Na próxima vez eu vou levar um saco de pipoca de casa, né? E tudo mais. Mas, novamente. Eu comprei por causa do balde e do copo. Porque eu queria ter guardado uma recordação desse momento legal que a gente foi. Mas foi salgado. Foi salgado. Foi salgado. Né? Qual o nome do cinema? 300, você tá louco? É o Cinemark. Aqui de Novo Hamburgo que eu fui, cara. Nem... Alguns de vocês devem estar pensando. Claro, o André foi lá no 3D. Não, não era 3D. Era o dublado normal. Não é 3D. Não é aquela versão pica. É que, na verdade, o ingresso deu 130. O ingresso, uma cheia e três meias. Deu 130. E aí, 160 da pipoca. É foda, né, irmão? Dói. Dói. Eu levei água pras meninas de casa. Eu levei duas garrafinhas dessas aqui de água pras meninas. Né? Lá, nesse combo, tinha que pegar refrigerante. Aí, minha esposa pegou um suco, que ela falou que tava horrível. Que ela tomou, literalmente, um gole. Não tomou mais nada. Tomou a água das meninas. E pegou uma Coca-Cola. A Coca-Cola mais aguada que eu já tomei, cara. Sabe por quê? Eles botam um monte de gelo e Coca-Cola. Mas, naquele caso, era só Coca-Cola. Não tinha gelo. Mas era uma Coca-Cola muito aguada. Muito ruim, cara. Fiquei com um gosto, sabe? De açúcar na boca depois, um tempão. Saca? Nossa, que horrível isso aqui, cara. Tá ligado? Foi bem ruim, assim. O líquido tava muito ruim. Da próxima, eu trago uma garrafinha de água de casa também. Não vou nem pedir o refrigerante. Se bem, é combo. Nem quero esse refrigerante e essa coisa ruim que vocês vendem. É aquelas de máquina. Horrível, horrível. Nossa, parece que tem alguém cagando dentro da Coca-Cola antes de entregar. Olha só. Vem um balde assim. Lá, tu ganha um balde assim, ó. Lá, quando tu compra pipoca, o balde vem assim. Vem a cara do Mario, ó. Todo dia é dia do Mario. Aí, desse lado, é uma propaganda da Nintendo. Mario Party a gente tem. Esse aqui a gente tem a demo. Que é o de futebol. O Mario Kart. E o Mario 3D World. Esse aqui, as meninas, minhas filhas querem muito esse jogo. Então, o balde vem assim. Essa aqui é a pipoca que sobrou de ontem lá. Tá ainda guardada. A gente bota no fio plástico e guarda, tá? Esse aqui é o kit que vem de brinde que só custa R$80. Vem um balde desses. Olha só. Vem um balde desse. Our big adventure begins now. Então, a nossa grande aventura começa agora. Então, tem o Mario, tem o Toad, tem o Luigi e a Princesa Peach. Que são os personagens principais aqui. E tem Super Mario Bros. The Movie, Nintendo mais Illumination, que é o estúdio que fez. Bem legal. É um balde de pipoca. É bem resistente. Dá pra ver que ele vai durar por muitos e muitos anos. Mas vale R$80? Não. É óbvio que não vale R$80, né? Isso aqui, alguma criança chinesa deve ter feito isso com mãozinhas bem pequenininhas. Uma criança de 3, 4 anos trabalhando numa... E esse aqui é o copo, tá? É um copo, ó, do Super Mario Bros. The Movie. Aqui embaixo, parece que ele tá um pouco áspero aqui embaixo. Aqui nas pontinhas. Mas é o Mario Luigi, né? Pulando e tudo mais. É um copo legal. A tampa é bem fixa. A tampa, ela fecha bem. Então, não é uma tampa que vai... Não é uma tampa que vai soltar muito fácil. Aqui eu fiz bastante força. Mas é uma tampa que fecha bem forte, tá ligado? Então, tipo assim, vale R$80? Óbvio que não. Isso aqui é um copinho de 10 pila, né? Num camelô, entendeu? Mas é como eu falei pra vocês. Comprei por um totem, né? Por uma representação de quando a gente foi com a família inteira no cinema, entendeu? Então, ó, tá aqui o negócio. A minha mulher falou, já traz porque eu vou fazer pipoca pras meninas. Elas querem pipoca salgada. Deixa eu levar pra lá isso aqui, o... Isso aqui tudo. Já vem de novo. Pera aí, pera aí.